Era neste carro que o representante comercial estava com a família. Alexandro José da Silva, de 37 anos, era quem dirigia. No carona estava a mulher dele, uma vendedora de 36 anos. Já no banco de trás estavam as filhas do casal, duas meninas de 4 e 5 anos de idade. Eles iam comemorar o aniversário da mais nova. Simplesmente chamou a gente para ir lá para poder comemorar o aniversário. Aí a gente foi para lá para comemorar o aniversário das meninas, da menina, né? Mas a noite de festa acabou de forma trágica. A família foi surpreendida por dois bandidos ao estacionar o veículo na Avenida José Rato, no bairro de Fátima, na Serra. De acordo com testemunhas, o motorista do carro foi abordado por um criminoso que chegou caminhando e pediu a chave do veículo. O homem tirou as filhas do automóvel, pediu para que elas seguissem na direção da mãe que já tinha saído do carro. Ele voltou em direção ao bandido e entrou em luta corporal com o criminoso. Foi quando aconteceu o disparo. Alexandro foi atingido com um tiro na cabeça. Testemunhas contaram que os criminosos efetuaram mais dois disparos. Ele tomou um tiro, só que eu não sei como é que foi esse tiro. Eu acho que passou de raspão, não sei. Só que ele deu a volta para poder salvar as meninas. Foi o que eu acredito, né? Só que na hora que ele foi para o outro lado, ele pegou, soltou as meninas e voltou. Nisso que ele voltou, ele pegou ele de novo. Aí entrou dentro do carro junto com ele e lá dentro foi mais dois tiros dentro do carro. Ele não reagiu por causa do carro. Eu acredito que foi por causa das meninas que estavam dentro do carro ainda, entendeu? Os bandidos fugiram de carro em alta velocidade. Já o representante comercial foi socorrido pela polícia militar e levado para a unidade de pronto atendimento em Carapina, também na serra. Segundo a vendedora, as filhas do casal ficaram bastante assustadas. Elas ficaram muito chocadas. Aí ele soltou as meninas e a menina veio correndo até a mim, chorando, né? Desesperada. Não estava entendendo nada, né? O crime aconteceu por volta das oito e meia da noite. Quem passava pelo local ficou assustado. Imagens de câmeras de segurança podem ajudar nas investigações. Segundo a mulher da vítima, o veículo não tem seguro. Ela espera que os assassinos do marido sejam localizados e punidos. Eu quero justiça, com certeza.